A Harmony faz parte do modelo de negócio que mais cresce hoje no mundo. Grandes consultores financeiros como Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico Pai Pobre, que também escreveu o negócio do século 21, validam o Network Marketing como um dos mais seguros negócios do século 21. A indústria paga hoje mais de 20 bilhões em comissões por mês no mundo. A Harmony entra nesse cenário como o melhor plano de compensação e carreira. Então, por causa da Harmony, a minha vida foi completamente transformada. Hoje eu não trabalho mais para ninguém, eu sou dona do meu próprio negócio, sou dona do meu próprio tempo, sou eu quem construo meus sonhos, digo, sou eu que determino até onde eu vou, até onde eu não vou. Os empreendedores da Harmony iniciam o negócio pelas mais diversas razões. Eles são desde mães que precisam trabalhar de casa, até empresários que querem diversificar sua renda. Para mim, a Harmony, quando ela veio na minha vida, o que ela representou, primeiro eu olhei muito a questão de ingredientes, da lista de ingredientes, da qualidade de ingredientes e tudo mais. E logo em seguida, quando eu comecei a estudar a marca, eu falei, uau, ela tem uma ética maravilhosa e ela representa tudo que eu acredito. O motivo pelo qual eu disse sim para mim e para a Harmony foram por três motivos muito especiais. O primeiro deles foi pela oportunidade de ajudar ao outro no seu crescimento pessoal, no que diz respeito a ir atrás dos seus sonhos. O segundo motivo foi porque encontrei um veículo para dar aos outros mais saúde. E o terceiro motivo, que é um motivo muito especial também, é a liberdade financeira. Desde os meus quatro anos eu venho em busca dessa liberdade financeira e eu encontrei na Harmony um veículo para eu atingir esses três grandes sonhos. E a Bonnie, eu consigo ver a possibilidade que ela tem de me oferecer o que eu estou procurando, que é passar mais tempo com a minha família, eu gosto de viajar, eu posso estar trabalhando e estar viajando ao mesmo tempo. A única coisa que eu preciso é de um celular, um computador, internet e meu business continua crescendo. Tudo dá resultado, os produtos de pele, a nutrição, os shampoos, tudo é maravilhoso. Eu fui introduzido ao Arbonne quase quatro anos atrás, por minha boa amiga, Carly Meyers. Na época, eu estava trabalhando em um trabalho de 9 a 5, não gostava do que eu estava fazendo. E meu background era na indústria da indústria da indústria. Então, eu trabalhei na indústria da indústria da indústria da indústria. Então, quando eu fui introduzida ao Arbonne, eu olhei uma olhada na empresa, fiz minha pesquisa, e eu fui me desculpada pela ética e a cultura da empresa. Eu conheci a Arbonne através de uma grande amiga minha, que me introduziu, dizendo que trabalhava com uma empresa de produtos veganos, na qual eu estava à busca já há muito tempo. Minha mãe trabalha em Arbonne, e ela é a área manager. E, por causa do Arbonne, ela sempre pode me pegar e eu sempre canto com meus amigos, e ter muita divertida em casa. E, enquanto ela está trabalhando, eu só posso ficar e relaxar, assistindo televisão em casa. Agora, eu tenho uma ferramenta que é global. Eu consigo ter um efeito positivo e não precisa maltratar animais, não precisa maltratar a terra. Preocupadas com o meio ambiente, preocupadas com o seu próximo, e esta é a minha missão. Me dedicar ao bem-estar das pessoas, me dedicar à cultura das pessoas que querem e protegem o planeta. Me dedicar ao bem-estar das pessoas que querem e protegem o planeta. Me dedicar ao bem-estar das pessoas que querem e protegem o planeta. Essa oportunidade, da mesma forma que eu entendi. E que possam, de novo, construir e voltar a acreditar nesses sonhos. E poder usar Arbonne como um veículo que vai transformar a vida de vocês. E, enfim, ajudar vocês a construir a vida dos sonhos que vocês tanto desejam. Música 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 Música